Legal, vamos lá agora com ela que é descendente de italiano, isso mesmo, uma bambina pio bela. Com vocês, Beatriz Benedetti. Gostou da introdução, Bia? Muito inusitada, eu achei. Ninguém nunca tinha falado da minha descendência aqui, mas muito obrigada por trazer a público. Tá ok, o que você traz pra nós hoje? Eu trago informações importantíssimas da Editoria Cultura. Então hoje é sexta-feira e eu vou estar dando dicas de filmes e séries, como a gente está fazendo aqui todas as sextas. Eu vou começar com uma dica de filme que está nos cinemas, inclusive aqui em Três Lagoas, que é o filme do Mário Bross. Então ele lançou, já tem aí mais ou menos uma semana, está nos cinemas e ele é um filme bem família, bem divertido, uma boa pedida aí pra este final de semana. Mas não é só um filme infantil, como tem muita gente que jogou o jogo há muitos anos, vai aí ter um clima de nostalgia revendo esse filme. Tem muito o que a gente chama de easter eggs, então muitos momentos do filme que você vai ter algumas lembranças do jogo, tanto por cenários, tanto por principalmente a trilha sonora. Então se você gosta de Mário ou quer levar o seu filho ou sua filha pra ir ver um filme também de desenho, é uma boa pedida pra este final de semana. Nós temos até algumas imagens aqui que está rodando do filme. E a minha segunda dica agora é de um... vai estar passando nos streamings aí, viu? Então se você tem um streaming azul assim, com uma tela meio azul, é esse aí que tem. É a série This Is Us. Eu sou fã de carteirinha dessa série, então poderia ficar falando aqui por horas e horas e horas. Inclusive já falei muito pro Totó dessa série, mas olha só, se você gosta de drama, se você quer chorar, essa é a série, tá? Ela tem seis temporadas, todas já estão disponíveis, então você não precisa esperar pra próxima temporada. E ela conta a história da família Pearson. Essa série, ela passa em várias ordens cronológicas, então ela sempre vai pro futuro, volta pro presente, vai pro passado. Então sempre tem essa jogadinha aí de tempo da linha cronológica dela. Você não vai ficar entediado, é uma série que acontece várias coisas, tem aproximadamente aí 40 minutos cada episódio. E é uma série, como eu disse, de choro, de muito drama. Ela toca realmente no quesito família, cada um com seus problemas, como que a criação, como que os pais podem desenvolver algumas coisas nas crianças e como que eles vão lidando com isso ao longo dos anos e ao longo da vida. É uma série realmente, assim, muito linda, então vale a pena maratonar aí se você quiser, se você tá afim de ver uma série de drama bem família. Chama todo mundo, vai pra sala, pega uma pipoca e maratona essa série. Agora, Totó, o que você achou das minhas dicas? Queria perguntar pra você. Ó, sensacional, principalmente essa do Mário aí, do Super Mário, que tá fazendo um sucesso no mundo inteiro. Já tá estourada aí a bilheteria, muito legal essa aí. Realmente, logo na primeira semana aí já estourou uma das maiores bilheterias, principalmente pro filme de animação. Muita gente ficou com medo de, às vezes, ser um filme meio chato, meio... Achando que era uma coisinha, assim, de criança, mas não é assim não, viu? Muito legal mesmo. Principalmente pra quem jogou o jogo, né? Então vai ter aí um momento de nostalgia. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.